Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 ali ô preguiça ô irmão você é doido você tá caindo faz demais você é doido você tá descansando eu tô dormindo um bocado aqui eu não posso dormir mais não ô rapaz a mãe falou pra você com o jantar lá na casa sinhaca não falou não tem não tem é de ver tem e eu vou encher a força vai lá mãe toma cuidado com a sombração e eu vou hahaha obrigado irmão tchau com deus agora eu vou mostrar queijão preguiça deixei ele comigo hahaha ai eu tô com fome esquenta a escura demais da conta gente como é que pode como é que pode ô meu jesus ai tô cansado já ai que canseira ai que canseira ô meu deus o que que é ai ô jesus o que que é ai jesus ai que que é a palaca ai que é oi 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 amanhã cedo eu quero ver você trabalhando não não faz isso não não faz isso não não faz isso não ta bom luta vai lá eu trabalho eu trabalho amanhã cedo eu trabalho não pensa não eu trabalho Tchau.